Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, do lado de cá quem vos fala, seu amigo de sempre, Romulo Cássio. Hoje vamos falar sobre um assunto aí que tá dando o que falar, sobre o pessoal que faz, entra com o processo de legalização em Portugal e resolve ir passear no Brasil. Não pode, pessoal, não pode. Então já vá curtindo, compartilhando aí o vídeo, fazendo seu comentário e vamos que vamos. Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Moçada, é o seguinte, voltando agora para Portugal, eu presenciei no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, algumas cenas que chegou a me dar dó. Pessoas, famílias inteiras estavam ficando para trás, porque simplesmente não estavam legalizadas em Portugal e fizeram todo aquele investimento de comprar passagem para voltar, correr atrás do voo de repatriamento. Só que quando chegou lá, fizeram o exame do Covid, pagaram caro, porque no Brasil está se cobrando caro, os laboratórios estão metendo a mão do bolso do pessoal, o oportunismo, infelizmente, não sai do costume dos brasileiros. Então qualquer oportunidade que tem, o negócio, a ordem é meter a faca no brasileiro. Então assim, o pessoal gastou, fizeram dívidas, tinha uma família lá que tinha aproximadamente 5 pessoas. As 5 pessoas fizeram o exame do Covid, deu negativo, graças a Deus, mas não puderam embarcar. Sabe por quê? Simplesmente porque elas estavam somente com a manifestação de interesse do CEF. E com a manifestação de interesse do CEF, você não pode sair de Portugal, você não pode sair do país para poder ir passear, não. Eu não sei se essas pessoas têm acesso à internet, procuram informações, conversam com as pessoas corretas, porque não tem condição. Era muita gente, tinha muita gente lá com manifestação de interesse, tentando voltar. A manifestação de interesse, você ainda não está legalizado no continente europeu. Você ainda não está legalizado em Portugal. A empresa não pode trazer a pessoa porque a pessoa está ilegal. Se ela traz a pessoa, ela pode pagar uma multa. Eu não sei o valor, mas dizem que a multa é alta. E se a pessoa vier, se a empresa tiver o descuido, o funcionário tiver o descuido e deixar passar, quando essa pessoa chegar na imigração, eles não vão deixá-la entrar. Aí vai ser pior. A dívida vai aumentar porque ela vai ter que retornar. Nem sair do aeroporto ela vai sair. Vai passar por maus pedaços. Além da humilhação, do pouco caso, que sempre acontece com quem é deportado. Então, pessoal, quando vocês estiverem somente com a manifestação de interesse do SEF, esquece de ir ao Brasil. Enquanto você não receber a sua autorização de residência, você não pode sair do território europeu. Mal, mal sair aqui de Portugal e ir na Espanha. Eu acho que nem assim pode, porque você está ilegal. Eu lembro que quando eu consegui a minha autorização de residência, no meu caso foi diferente, porque eu vim como empreendedor, foi super rápido, foi questão de 15 dias, mas eu lembro que nessa época estava tendo o SEF, estava segurando o pessoal o máximo que dava, por excesso de interessados em adquirir a autorização de residência. Então, tinha pessoas que já estavam na espera, somente com a manifestação de interesse há três anos. Aí o cara vai lá, faz a manifestação de interesse, entra com os papéis e vai embora para o Brasil. Aí, deu B.O., cara, deu B.O. Ficaram várias pessoas para trás. Eu fiquei com dó, que tinha crianças no meio. Teve uma família lá que foi somente o... deve ser o pai, né? Somente o pai estava legal, ficou a mãe e os filhos para trás. Foi uma confusão, muita gente. Gente com documentação atrasada, até que por causa do título de residência, ou algum documento está vencido, esse não foi o problema, porque o governo português cedeu nessa parte. Por causa da pandemia, eu acho que prorrogou até o final do ano, para que o pessoal possa renovar os seus documentos. Esse não era o problema. O problema era que a maioria dessas pessoas que ficaram estavam somente com a manifestação de interesse. Tem a manifestação de interesse? Não te dá direito a sair de Portugal. Ainda eles têm que torcer para que isso não se manifeste de forma negativa na hora do SEF liberar a autorização de residência. Eu acredito que eles vão ter problema com isso, porque deram saída no passaporte. E não pode. Então, esse foi o vídeo de hoje somente para alertar os conterrâneos brasileiros que estão em Portugal com a manifestação de interesse. Todo mundo fica ansioso para poder legalizar rápido, mas todo mundo sabe também que o processo é demorado. As instituições são, infelizmente, não têm como atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, tudo tem o seu tempo, o seu devido tempo. E não adianta querer dar o passo maior que as pernas. Então, fico alerta aí. Se você só tem a manifestação de interesse, esquece de ir ao Brasil. Se você for, vai complicar a sua vida. Eu acredito que a situação desse pessoal aí que ficou agarrado no Brasil, eu acredito que eles vão ter problemas na hora que o SEF for liberar a autorização de residência para eles. Tá bom? Então, espero que esse vídeo ajude aí, alerta a galera que está com o processo. Mantenham-se firmes. A vitória vem, com certeza, para quem espera, para quem sabe esperar. E vamos que vamos, devagarinho e sempre. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!